Música Isso aqui é muito interessante, é impressionante. Música O alimentário, ele é um alimentário, entendeu? Ele nos alimentou, ele nos chocou, ele nos surpreendeu. O que você acha que eu mais gostei? Não sei. Eu achei que você pirou no vídeo do português. Eu toei! Aquilo espanhol, caxi flutuando. Ai, aquilo, entendi. As frutas cortadas. É uma mesa, aquilo sai voando. Tem uma graça, uma leveza, uma graça. Tudo tá ali, a cor, tá cheio de cor, tem a paisagem. Aquilo ali, tudo. É engraçado. Ah, e o L85 eu achei genial. Ah, não podemos esquecer. Isso, é obra. Achei genial, remete àquela cor de... É, aquilo é maravilhoso. Terreirão, secando café, te leva, assim, a um estado de espírito, de alerta, de memórias, né? O que você acha, Neide, que eu gostei? Você já pensou nisso, Neide? Não, você tá viajando. Você ficou meio deslumbrada com a paçoca, não? Mas com... Querer a paçoca dele. Você tirou na paçoca. Agora, a obra da Adriana Varejão me deixou muito impressionada. Me impactou mais. Tem uma força, uma... É, aquele ladrilho com aquelas carnes. Isso me impressionou. É. Agora, acho que uma obra que me impressionou... Não impressionou, mas eu acho que foi uma agradável surpresa de ter visto, foi o filme do Thomas Hart. Eu achei que você ia gostar. Eu fiquei com vontade de comer arte. Eu acho que eu preciso de arte para fazer cozinha. Eu preciso beber arte. Não é? Vamos. Se é de comer, eu como. Quer ver eu bater, deixada no chão. Não posso coragem, com satisfação. É só me dar terra pra ver como é. Eu pranto feijão, arroz e café. Vai ser bom pra mim, bom pra o doutor. Eu mando feijão, ele manda trator. Espera um pouquinho, vamos falar mais. Eu acho que tem muita coisa. Eu tenho que ir embora daqui a pouco. Eu também, gente. Eu também.